Aí, amigos do portal, peraí, amigos do portal JC24horas, a internet não está colaborando muito, não vai ficar ao vivo, mas nós vamos proceder mesmo assim. Olha, a gente sabe que inveja é pecado, mas quem quiser pode sentir inveja de mim e dos que estão aqui, porque Deus perdoa. Porque existe uma expressão chamada, não existe felicidade, sim momentos felizes, e nesse momento ele se torna melhor quando você pode desfrutar de uma boa companhia, é o que a gente está vendo aqui, olha, as famílias reunidas e, é claro, de um produto de primeira qualidade que eu mostro já já para vocês. O pessoal está aqui saboreando, olha só que ambiente agradabilíssimo, olha, espaço muito bonito, bem decorado, o pessoal aqui num bate-papo descontraído, todo mundo aqui reunido em família e saboreando o melhor açaí da região, olha só, produtos de dar água na boca, então aqui é a junção do ambiente saudável, alimentação de primeira e olha só as misturas, castanha granulada, morango, choco powerball, granola, bis, mini confete, rapaz, é muita coisa, olha só, rapaz, uma variedade para paladar nenhum botar defeito, ainda vem aqui, olha, as misturas, rapaz, pelo amor de Deus, aqui é um pedaço do céu, aqui é um paraíso, entendeu? Olha só, e o melhor de tudo, atendimento de primeira qualidade, pessoas extremamente educadas, mas na verdade, a Meire não tem clientes, ela tem amigos, né, aqui é uma parceria de amizades entre os que vêm consumir e vocês que estão para servir, é isso? Verdade, sim. Pois está, parabéns pelo empreendimento, viu? E de você que está em casa, olha, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, terminar de mostrar aqui as pessoas que estão saboreando o melhor açaí da região e peço a vocês a licença para encerrar o nosso ao vivo, porque eu também sou filho de Deus e vou saborear o melhor açaí da cidade. Aliás, antes, deixa eu só fazer aqui uma perguntinha. Guerreiro, como é que está a empresa? Está tudo em paz, graças a Deus? Tudo em homem. Tudo em homem, né? Paz. Maravilha. Paz, como é que você está vendo aí a questão dos caminhoneiros e tal, você que é empresário, a princípio pode até ser prejudicado pelos seus produtos que custam chegar, mas você está concordando, está apoiando? Com certeza, 100%, mas tem que ser solidário, porque não é a causa só deles, é nosso, o nosso povo brasileiro está sendo explorado de tanto povo, além dos impostos, dos atributos, em cima do trabalhador brasileiro. E a senhora que também tem o seu trabalho, empresário, também está a mesma opinião dele? Com certeza, concordando com tudo, vai dar certo, com certeza. Ok, então está aí, pessoal, vamos encerrar. Agora sim, a gente encerra depois desse papo rápido com os amigos, ou o papo rápido para não atrapalhar quem está saboreando o melhor açaí da região. Agora é minha vez, Portal do IJC, 24 horas com você.